Leonel, mais uma bela vitória do Egito, hein? Hoje ganharam de 2x1 da Alemanha na quarta rodada da Copa do Mundo Flair, a competição interna aqui da Escolinha de Futsal Flair. E o time chega a 9 pontos, 3 vitórias, apenas 1 derrota. Fala pra gente como é que foi pra conseguir essa vitória hoje sobre a Alemanha. É por causa que eu assisti bem forte. É verdade, o time de vocês muito bom, jogaram bem. Qual foi o segredo pra conseguir essa vitória? O segredo era jogar pra mim o que aconteceu. É, né? E você foi um dos destaques aí da partida, jogou muito bem. Gostou da sua atuação? Eu gostei. Faltou só o gol, né? Mas tá bom, o importante é ganhar, né, Leonel? E agora o time fica perto, hein? Da vaga pra final ouro, hein? Será que vocês conseguem? É, né? Falta uma rodada. E se vocês ganharem, vocês já estão na final ouro. Parabéns, viu? Você gosta de jogar aqui na Escolinha de Futsal Flair? Eu gosto. Tem muitos amigos aqui? Gosto. Legal. E vai dedicar pra quem essa vitória? Ah, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha outra mãe. Não pode esquecer de ninguém, hein? E pra minha filha. Tá certo, então. Parabéns, viu? Pra você, pra toda a equipe. Boa sorte pra vocês aí no campeonato. Obrigada. Obrigada. Obrigada.